Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, quando eu vinha para aqui, para esta nossa reunião, dei-me a pensar nas minhas longas viagens de Vila Real para o Parlamento e na circunstância de eu chegar à 8 e verificar que entre as caldas e a Lourinha não há portagens, mas que todas as entradas e saídas têm iluminação, que não há nenhuma viagem em que eu não encontre um carro que faz ajuda ao tráfego e quando comparo com a A24 no meu distrito, que é uma das autoestradas mais caras, nas entradas e saídas não há sequer iluminação, só à chamada que há apoio para o tráfego, eu fico na sensação de ser um deputado bem longe do poder político. E é com essa sensação que eu também fiquei agora com a intervenção do Sr. Srs. Estado. Porque eu sou apoiante do Governo e, provavelmente, não há no Partido Socialista, sou, do ponto de vista da militância do apoio ao Governo, nenhum deputado que seja mais apoiante que eu. Mas eu não sou apoiante dos seus serviços, Sr. Srs. Estado. E, portanto, eu não posso concordar com aquilo que lhe disseram e que não é verdade. Entre os bombeiros da Cruz Branca, os bombeiros da Cruz Verde, os bombeiros da Marante ou os bombeiros de Vila Miá, não há qualquer possibilidade, nem com o Supersónico, nem com o Concorde, nem com qualquer instrumento de voo, de chegar ao Tuna do Marão em 5 minutos. Não é possível. Não, é possível. Portanto, se lhe dizem isso, é porque o Sr. Srs. Estado aceita, de bom tom, dizer-lhe uma coisa que é impossível e o Parlamento não pode aceitar uma coisa que é impossível. Outra coisa. Disseram ao Sr. Srs. Estado que estiveram lá 500 operacionais no ato do autocarro. O Sr. Srs. Estado sabe quantos são 500 operacionais para coordenar num teatro de operações? Isso não é possível, haver 500 operacionais para coordenar num teatro de operações. 500 operacionais estão em grandes incêndios, com muitos hectares de área ardida. Agora, num espaço confinado, 500 operacionais dos bombeiros, das Forças de Segurança e do INEM. Isso é as estradas de Portugal que lhe pôs mais um zero à frente. Por acaso não pôs, porque provavelmente estariam entre 150 e 200 operacionais. Porque todo o apoio que posteriormente se desenvolveu, levou a que entre Amarante e Vila Real houvesse um conjunto de atos que foram desenvolvidos e que, portanto, recrutaram um conjunto operacionais. Mas Sr. Srs. Estado, eu fui-se que está-se-² da Proteção Civil. Não há em Portugal nada que se possa fazer sem simulacro. Não foi feito nenhum simulacro daquele túnel. Srs. Srs. Estado, não é possível despachar meios sem meios redundantes. Ou seja, quando se espaça de Amarante, deve-se despachar diretamente de Vila Real, em concomitância. Não acontece isso. Quando se despacham meios de bombeiros, é obrigatório despachar meios de outras estruturas, INEM e Força de Segurança. Também não acontece isso. Nós, os dois, que somos deputados de Vila Real, quando vamos para Vila Real, encontramos um carro com um homem à frente do túnel. Entre Amarante e o túnel, ou Vila Real e o túnel, para socorrer esse carro com esse homem, são sempre mais do que os nove minutos que o Estado referiu, relativamente a uma circunstância que é o ponto alto do fogo. Ou seja, como é que nós podemos dizer aos cidadãos do meu distrito, como é que eu posso ser deputado, com uma cara limpa, dizer aos cidadãos do meu distrito, que os serviços do Estado estão a fazer tudo para o Estado aguardar, e que enganam o Governo, e o Governo aceita ser enganado, perante uma circunstância que é inaceitável, quando eu, todas as semanas, passo no túnel com uma sensação de insegurança igual à que tinha quando passava no IP4. Não é possível, se desigual ao Estado. E eu não posso aceitar que, se diga, fezes formação a bombeiros em equipas para bombeiros de Vila Real e de Amarante. Só quem não conhece o sistema de proteção civil. É que o sistema de proteção civil está ali cessado no voluntariado. É preciso estar sempre a formar bombeiros. E é preciso também conhecer os meios que existem, quer em Vila Real, quer em Amarante, relativamente a atos como aqueles que aconteceram com o autocarro. É impossível, com aqueles meios, socorrer uma nova circunstância em que o incêndio-se descontrole. É também impossível socorrer as pessoas, porque não há, à entrada e à saída do túnel, uma capacidade de inversão, porque há um corte na impossibilidade prática de transitarem de sentidos. É impossível, porque não há, de dois em dois quilómetros, como acontece nos túneis da Europa, a identificação da organização do trânsito, porque não há identificadores nesses espaços entre Amarante e o túnel, e Vila Real e o túnel. Portanto, perante essas circunstâncias, aquilo que eu pedi ao Sr. Presidente de Estado não é respostas hoje. É que chame os seus serviços e lhe diga assim, tivemos um deputado, que até foi-se que está gestado a proteção civil e da administração interna, que teve tutela na área de proteção civil e na área da segurança, e que numa audição parlamentar me disse isto assim, assim, eu quero ter respostas para isto. E portanto, Sr. Presidente de Estado, sabe que eu tenho consigo uma relação pessoal de grande cordialidade e o respeito intelectual imenso. Mas não tenho possibilidade, hoje, de aceitar que me digam que um centro de comando e controle que está em Almada é bom para o meu distrito. Não tenho nenhuma capacidade para que me digam que quando o túnel, a entrada e a saída tem neve, que não há limpa-neves para resolver o problema do túnel. Não tenho condições para defender o meu governo, quando o meu governo não me dá ferramentas para o defender. Sr. Presidente de Estado, muito obrigado. Deixo-lhe esta minha preocupação e este radicalismo na minha intervenção, mas confesso-me cansado perante o facto do meu distrito ser considerado muito longe perante as decisões do Poder Central. Muito obrigado.